Batman Dia Ruim Nesse personagem Que vai ser crucial Para a mudança de paradigma De cada um deles E, bem, é claro A referência à piada mortal Que o Coringa tentou fazer Tanto com o Batman quanto Com o Comissário Gordon Ou com o Gotham inteira E algumas flertam e se aproximam mais Do que outras Algumas são completamente esquecíveis Mas, no geral, eu acho que Tem um salto bastante positivo Como eu disse, é uma antologia Dá para ler cada edição De forma solta Pode pegar uma ou outra Não precisa ler em sequência E nem precisa ter todas Inclusive a Panini fez um trabalho legal De, bem, ela coloca aqui No código de barra O número da edição Pensando das oito edições Que foram lançadas dessa minissérie Mas não tem nada na lombar Não tem nada na capa Ou seja, quer comprar cara de barro? Compre só o cara de barro Não precisa comprar mais nada Ou a primeira Que foi uma das Se não foi a melhor Está entre as melhores Eu gostei muito dessas outras duas Que foi do Charada É uma mudança No Charada Que é bem interessante O que chama atenção é que Bem, foram oito edições Cada uma focada em um vilão diferente Algumas elas podem até participar da cronologia Outras se colocar Bagunça tudo Então não sei qual que era a proposta Exatamente se é uma proposta Black label Que a gente tem agora no selo da DC Ou não Inicialmente provavelmente sim O Charada se aproxima mais disso O Hazal Ghul também Outras É uma história comum Enfim Bem, cara de barro Ela tem os roteiros do Colin Kelly Ou da Colin Kelly Não conheço Bem, com Jackson Leisen O Shermanico Nas ilustrações E o Romulo Fajardo Fajardo Jr. Nas cores E aqui Eu acho que é uma das Histórias mais Comoventes Talvez Dessa série Porque o cara de barro Ele é um vilão Bizarro Deformado Ele é um Ex-ator Que não fez sucesso E foi modificado Geneticamente Tecnicamente Pra ser Pra assumir qualquer forma Mas ao assumir qualquer forma Ele Os próprios Os próprios produtos Que ele usava Começou a prejudicar A mente dele E ele Basicamente Ele não é ninguém Nessa edição Ele fala várias vezes Eu sou todo mundo Eu sou todo mundo Eu consigo ser todo mundo Eu sou um ator Que interpreta E eu tenho essa capacidade Metamórfica De ser o que O que eu precisar ser Mas ao ser todo mundo Ele talvez não seja ninguém Ele se perdeu Nele mesmo E aí existe Esse lance mais dramático Do personagem Já começa logo no início Mostrando Em alguns textos Mescla um pouco Brinca um pouco Com a ideia de roteiro Principalmente roteiro Cinematográfico Com indicações Tanto as falas Do personagem Elas são faladas Elas estão Nos quadros Mas existem alguns Alguns recortes Que mostram um pouco Da ambientação Que estaria Num roteiro E essa Construção do personagem Vai mostrar que ele Ele é uma casca Sem substância Ele mora num Num apartamento Que não é um lar Ele está em Hollywood Essa poderia encaixar Na cronologia Teve uma época Que o cara de barro Ele estava junto Com os Bem no momento Do renascimento Ele era um dos personagens Um dos heróis Do esquadrão do Batman Não sei o desenvolvimento Que aconteceu com ele Depois Essa coisa de virar Herói e vilão Mas ele tinha Um arco de redenção Bem legal E esse arco de redenção Sempre traz Muito drama O drama De não ser Aquilo que ele Sempre a Mojou ser Que é um ator E aqui Bem Ele está fazendo Se preparando Para uma audição Para ser um personagem E aí Acho que eu vou deixar Em suspense O quem é esse personagem Mas que é um outro vilão Do Batman Bastante emblemático Na No rol De vilões do Batman Bem O drama O drama Que ele impõe Na sua atuação Ele é Muito Shakespeareano Quem acompanha cinema Tem essa Essa benção Maldição De colocar O A qualidade Shakespeareana Para um ator De uma forma Que pode ser Tanto Muito boa Num filme de drama Num filme Onde se exige Muito De cada um Dos atores Quanto Pode denotar Um exagero Um overacting Do Do ator E esse É justamente O que o Cara de Barro Acaba sofrendo Ao impor Todo esse drama Da vida dele E enxergar Os problemas Mais do que Alguma coisa mais leve Que os roteiristas E os produtores Estavam querendo Ele Não consegue O papel Isso vai Destruir Corroer A mente dele Mais uma vez Para ele Voltar A essa série De assassinatos Assassinatos Que ele mesmo Ele sabe Que é errado Mas ele se convence Da sua própria inocência Porque o que ele Quer na verdade É só ser um ator É só ser reconhecido Pelo seu trabalho E As pessoas Se colocam Na frente dele Sejam pessoas Pessoas babacas Do meio de Hollywood Que vão Exigir coisas E modificar Transformar Certos personagens De acordo Com O O Bezel Sempre esqueço O nome Do Do O Bezel Carlo Que é o O cara de barro Como Como Pessoas Que Simplesmente Saíram melhor De acordo Com o que ele Estava O que estava Se esperando Enfim Nessa trajetória Ele vai acabar Matando várias pessoas Não só o elenco Mas toda a cadeia de produção De um filme Que estaria Em produção E aí o Batman Vai acabar aparecendo No meio da história Mas o Batman É o menor de problemas Na verdade É toda Essa trajetória Dramática De um ator Que não consegue Atuar Que ele não consegue Trabalho Então É meio Até Trabalha muito Com metáforas No sentido Que ele Traz uma narrativa Onde a ficção Ela permite Mostrar um ator Indo às últimas Consequências Na sua No seu derrotismo Na sua Nos seus fracassos A forma Como ele Reage a esses fracassos É matar Quem nega ele O que ele deseja Ainda que ele se Se coloque Numa posição Sempre De vítima E bem Nesse Nesse Roteiro dramático Do cara de barro Eu achei Bem Interessante A outra história Que encerra É do Hazal Gu Aqui é do Tom Taylor Ivan Reis No desenho Danny Mick Na arte final E Brad Anderson Nas cores É uma É um Grande elenco Para fazer Essa última história Para encerrar Essa minissérie E acho que encerra Muito bem Ela só não Traz exatamente O dia ruim Não dá para Como várias outras Edições Nessa do Hazal Go A gente não entende Exatamente Qual é o dia ruim Do Hazal Go O dia ruim Do Hazal Go É justamente No nascimento dele Quando ele é De uma De uma aldeia Que está sendo atacada Por um império Ele acaba Morre todo mundo Fugindo para a floresta Ele é salvo Por lobos Que levam ele Para o Poço de Lázaro E que é a primeira Ressurreição Do Hazal Go Esse foi o dia ruim Dele Ou o dia ruim Foi na verdade Do Damien Que aparece na história E eu não vou contar Quais os motivos Do dia ruim Do Damien Ou mesmo do Batman O Batman Que tem uma presença Nesse Uma presença Importante Nesse confronto Com o O Hazal Go O que ocorre Que justamente A narrativa Apresentada Pelo Tom Taylor Ela vai Pelo menos Para mim Transformar O Hazal Go Ou trabalhar esse lado Anti-heróico Do Hazal Go Hazal Go Ele é Líder da Liga dos Assassinos Ele tem vários Planos mirabolantes Para dominar o mundo Mas no fim Ele acaba me convencendo Em muitas das suas intenções Que ele Só está querendo Que o planeta sobreviva A humanidade Ele percebe Que Nos seus 700 anos de vida Que na verdade Ela só é um Um vírus Que está destruindo O mundo completamente Ela se autodestrói Mas no processo De autodestruição Quem é destruído Quem é Quem está morrendo É a própria natureza É a própria É o próprio planeta E aí o Hazal Go Vai fazer de tudo Para que esse planeta Sobreviva Aqui tem Um pouco dessa De uma forma bem Didática O que acontece Em momentos Passados Em momentos presentes Esse contato Que ele teve Com a natureza Seja nos corais Que foram Que acabaram sendo mortos Por causa da poluição No continente africano Com esses Rinocerontes Que estão sendo caçados E estão entrando Em extinção Aqui são as aves Essas Essas Araras vermelhas Que Bem É o Ivan Reis Então provavelmente É o Brasil Elas foram O local que elas vivem Foi substituído Por fábricas Poluidoras Então Toda A progressão Da humanidade É uma progressão Que ele considera Um câncer Um câncer No planeta Uma doença Que se propaga Ou pelo menos Um elemento Natural Do planeta A humanidade Nasce Se desenvolve Aqui No planeta Terra Mas ele saiu Completamente de controle Por isso Esse câncer E está destruindo É justamente a humanidade Que vai destruir A própria O próprio local Onde vive E tudo Em volta dela Claro que provavelmente Aí a gente tem Aquelas discussões A Terra Deve continuar existindo Talvez como um pedaço De pedra Flutuando no espaço Sem vida Mas O planeta Se a gente Talvez A humanidade tenha O potencial Para destruir Inclusive Essa pedra Flutuando no espaço E é justamente Por causa disso Que o Hazal Ghul Ele se transforma Quase num anti-herói Ele tem Decisões E ele faz Uma série de assassinatos Pontuais Em Mega milionários Que são os donos Do mundo Que vão Por exemplo Fazer Naves espaciais Gastando Recursos Explorando Pessoas Explorando O próprio Planeta Simplesmente Pelo próprio Ego Só para Melhorar O próprio Ego Então Por que não Explodir Essa pessoa Que só está Só está Causando 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 Destruição E outras Pessoas Outros Outros Mega milionários Que através da exploração E da destruição De tudo Está enriquecendo E está Cada vez Mais Concentrando Essa Essa riqueza E essa Destruição Generalizada Então é difícil Não pensar no Rosalbu Quase como um Anti-herói Ele tem Um ponto Bastante importante Que é A terra Está sendo destruída E a gente tem que Combater Aqueles que a Destroem Ele mesmo Fala que ele Poderia Estar Praticando Genocídios Já que a gente Está com 8 bilhões De pessoas No mundo Isso também É extremamente Prejudicial Isso foi o plot De alguns arcos Do próprio Rosalbu No decorrer Da sua Trajetória No título Do Batman Tem aqueles A saga Contágio Ela foi republicada Mais ou menos Recentemente Pela Eagle Moss O legado Do demônio São histórias Vão mexer Justamente São dos anos 90 Vão falar Sobre As doenças Algumas doenças Que é justamente O ebola Que o Hazal Ghul Começa a disparar Primeiro em Gotham Depois no mundo inteiro Para diminuir A população Ele já teve Outros planos Para diminuir A população Pela metade Na época A gente não tinha Atingido 8 bilhões De pessoas Então Existe um Crescimento exponencial Que vai exigir Cada vez mais De um planeta Que não tem mais Para onde Para onde correr Enfim Toda Toda essa Trajetória Toda essa Fala minha É porque Eu fiquei confuso Se o Hazal Ghul Realmente é tão Vilanesco assim E tem pontos Que dá para entender O motivo Da sua Revolta contra o mundo Pensando também Numa pessoa Que viveu 700 anos E acompanhou E acompanhou justamente Essa deterioração Essa destruição Passo a passo Do planeta Onde ele vive Enfim Depois dessa Quase defesa Ou Não foi quase Uma defesa Do Hazal Ghul Posso dizer que eu gostei Da história O Tom Taylor Ainda coloca Tenta trazer Pelo menos fazer Um contraponto Que na sua Jornada De destruição Dos responsáveis Pela morte Do planeta Ele acaba Matando vários Inocentes E isso Mostrando Tentando trazer Trazer esse contraponto Falando Pontuando Hazal Ghul é um vilão Mesmo Ele não é Ele não é um herói As suas Ideias Não são diferentes Do que um Senhor Doutor Destino Da Marvel Que também Acaba tendo Ele Pensa Como Ele é um protagonista Da sua própria história E pensa que ele está fazendo O melhor Que pode fazer E as pessoas Que não estão entendendo Eu acho que o Batman Um dia ruim Nessa série Do dia ruim Ela Mais do que Mostrar um dia ruim Do personagem Ela coloca Os Os vilões Como protagonistas Como protagonistas No sentido Que não é só uma história Sobre um vilão Mas É a história Sobre a perspectiva Desse vilão É a história Sobre a perspectiva Dessa Pessoa Que está Vivendo A sua O seu Ele é o personagem Principal Então Então ele Entende Que o que ele está fazendo É o melhor Seja Para a sua própria vida Como um ator Que não consegue Trabalhar E ele Luta Para conseguir um emprego Seja o Hazalgu Que quer Simplesmente Melhorar o mundo Assim como o Thanos Destruir metade Da população Do universo Porque assim O mundo Fica melhor Hazalgu Que é tentar Matar as pessoas Que são responsáveis Pela destruição Do planeta Enfim E aí A gente traz As outras As outras histórias Os outros Dias ruins Para pontuar justamente O vilão Como protagonista E ele se entendendo Como personagem principal É isso Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o meu canal Se não se chamar Do preço no Facebook Me comentem Se vocês gostaram Dessa cara de barro Gostaram do Hazalgu Leram as outras histórias Do dia ruim Se vocês gostaram ou não A gente conversa Nos comentários Enquanto isso Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon A gente dá muito canal Tem o Arroba Preço Gáudio Eu falo sobre filmes e séries Quase todos os dias Eu coloco Alguma resenha nova Acho que tem umas 4 Por semana 4, às vezes 5 Por semana Tem também O podcast Que é o Fortaleza Quântica Que é onde eu Amigos meus Principalmente Rafael do Multiverso 38 A gente conversa sobre filmes e séries Quadrinhos Faz entrevistas Faz várias recomendações Então procure o Spotify Corel ou qualquer outro Agregador de áudio Vou ficando por aqui Já me engananei todo Já me enrolei todo A gente se vê no próximo episódio Então até mais E bons quadrinhos